Pessoal, bem-vindo ao Neon Recap, deixa aquele like lendário e inscrevam-se para não perderem as novidades. E fiquem ligados, o nome da obra vai aparecer no canto superior. Rosetta é um peixe-lua do Palácio Imperial, conhecida por sua fragilidade, desmaiando a cada revés e com uma personalidade estridente. Na verdade, peixes-lua não morrem tão facilmente, em outras palavras, ela é pior que um peixe-lua. No entanto, as pessoas do Palácio não detestavam Rosetta. Além de sua beleza e linhagem, havia algo nela que atraía as pessoas de maneira incomum. Mas o mais importante é que todos que trabalharam para o príncipe anteriormente duraram três dias ou menos. Ele é conhecido como o Príncipe Louco. Dois assassinos tentaram matar o príncipe. Rosetta pergunta o que eles estão fazendo, se desejam esfaquear o príncipe com aquilo. Um deles responde, o que fazemos? O peixe-lua do Palácio Imperial está aqui. Aquele que vê o que não deve ver deve morrer. Ele se desculpa com Rosetta, mas tem que fazer isso. No momento seguinte, Rosetta crava a faca em seu próprio corpo e declara que ele é muito bom, questionando por que ele usaria suas habilidades para algo assim, que desperdício. O outro pergunta se ela esteve escondendo sua identidade todo esse tempo e se é ela a razão pela qual todas as tentativas de assassinato do príncipe falharam até agora. Após completar sua sentença, ele estava no chão. Rosetta responde, desculpe, aquele que vê o que não deve ver deve morrer. Após algum tempo, uma criada pergunta onde ela esteve. Rosetta responde que caiu acidentalmente no lago mais cedo, por isso está atrasada. A criada diz que, já que foi isso que aconteceu, ela deve continuar, pois sua majestade está procurando por ela. Rosetta responde que voltará logo. Na cena seguinte, Rosetta vê o príncipe herdeiro e pensa que o verdadeiro peixe-lua é ele, que já morreu muitas vezes nesta vida. Ela definitivamente o salvará. O fato de ter se tornado uma criada em vez de uma cavaleira desta vez foi a escolha certa. O príncipe a chama de sua rosa, dizendo que estava prestes a enlouquecer esperando por ela. Rosetta pensa. O que diabos esse cara está fazendo em plena luz do dia? Em sua vida anterior, Rosetta disse a ele para voltar no tempo. Valiran respondeu que não sabia o que dizer. Rosetta disse que não importa. Ela era a espada mais poderosa do império, amiga do arquimago e a única mestre de espadas do império, uma cavaleira de escolta diretamente sob o príncipe herdeiro que falhou em proteger sua majestade. Embora agraciada com o meio da espada pelo príncipe herdeiro, ela voltou 10 anos no tempo. No entanto, sua majestade já havia sido assassinada quando ela regrediu. Não só isso, se Rosetta falhasse em prevenir a morte do príncipe, ela ficaria presa em voltar aos seus 20 anos. A estratégia do príncipe da regressão e ganhar sua cooperação também falhou. Agora é hora de entrar no quinto loop. Agora, a única coisa que resta que ela pode fazer é entrar em uma posição onde possa entrar livremente no quarto do príncipe que não deseja ser escoltado. Então, nesta vida, Rosetta se tornou um peixe-lua do Palácio Imperial e uma criada do Tribunal do Príncipe Herdeiro. A criada informou a sua majestade que ela está aqui para apresentá-lo à nova criada. Rosetta pensou na Câmara do Príncipe Herdeiro, um lugar que ela raramente visitava. Rosetta era uma cavaleira de escolta que expressou prazer em conhecê-lo. Ela é Rosetta e estava ansiosa para servir sua alteza no futuro. O príncipe respondeu ok. Rosetta pensou, sem sequer olhar para o rosto da pessoa, se ele era originalmente tão rude ou se estava agindo assim porque ela era uma criada. Era a primeira vez na vida que ela era tratada mal, mas para ela, isso era um novo estímulo. A partir de hoje, ela abriria lentamente o coração de sua alteza e o domaria. A criada pensou se havia algo especial nela, já que era uma criada sob o controle direto do Príncipe Herdeiro. Não havia nada de especial nela, exceto pelo rosto. Antes que ela começasse a se gabar de suas raízes aristocráticas, ele teria que colocar a tola em seu lugar. A criada afirmou que Rosetta ficava melhor em um uniforme de criada do que em um vestido. Rosetta agradeceu, dizendo que também gostava desse traje. A criada pensou que essa pessoa tinha a cabeça cheia de flores, ela era uma tola de rosto bonito. Depois de alguns dias, a criada disse para comer o biscoito que ela pegou na cozinha para dar a ela e não dar a mais ninguém, era só para ela. A outra criada perguntou porque ela estava tratando Rosetta como uma criança, já que inicialmente a odiava mais. Ela respondeu que era assim no início, mas com Rosetta, quando ela é chamada a atenção por seus erros, ela é rápida em pedir desculpas. Ela é boa em tudo, até ajuda as outras criadas em seu tempo livre. Como não gostar de alguém assim? E para completar, aquele belo sorriso. De repente, ela gritou. Rosetta perguntou o que estava acontecendo e por que ela estava gritando de repente. A outra criada disse que ela tinha que estar no quarto do príncipe herdeiro. Rosetta perguntou por que isso era tão surpreendente. Ela disse que havia rumores de que sua alteza, o príncipe herdeiro, era louco. Rosetta afirmou que deixasse ela fazer isso, ela limparia o quarto do príncipe herdeiro. A criada agradeceu por tudo. Rosetta pensou que era hora de começar a domar o príncipe. Na cena seguinte, Rosetta pensou em como fazer o príncipe abrir seu coração para ela. O príncipe preferia criadas que pareciam ser do tipo que trabalha sem falar. Ela seria apenas uma criada que faz um bom trabalho. Se ela fosse muito amigável, o príncipe começaria a desconfiar por causa de sua personalidade. Arman, que nasceu como o segundo príncipe, não acreditava em ninguém porque havia sido submetido a inúmeras tentativas de assassinato antes de se tornar príncipe herdeiro. Ele começa a encará-la enquanto ela está limpando. Que tipo de pessoa observa sua criada pessoal como um falcão? É por isso que as criadas não gostam dele, elas acham que ele é um príncipe herdeiro louco. Mas é sobre ultrapassar os limites. Rosetta afirmou que terminou de limpar. O príncipe pensou o que diabos é isso. Rosetta falou que o tempo estava tão agradável, será que ela deveria deixar a janela aberta para entrar essa brisa quente e suave? O príncipe disse a ela que, se ela terminou, então que saísse. Depois disso, a criada perguntou se estava tudo bem. Rosetta respondeu para não se preocupar, ela é forte, mais forte do que aparenta. No dia seguinte, o príncipe pensou que ele disse que ela limpava uma vez a cada três dias, mas ela vem e vai todos os dias, é suspeito. Ao contrário das criadas que costumavam mexer em algo de costas ou desaparecer sem dizer uma palavra, ela não estava agindo de forma suspeita. Rosetta afirmou que o tempo estava fantástico naquele dia, porque ele não dava um passeio. Ela conseguiu um biscoito mais cedo e tinha uma joia nele, ele gostaria? O príncipe respondeu que, se ela terminou, então que saísse. Rosetta pensou que era difícil dizer se algum progresso havia sido feito. Isso já estava acontecendo há semanas e não havia sinal de que ele se abrisse, mas não vamos desanimar, amanhã. Rosetta, determinada a se esforçar mais no dia seguinte, achou que ele estava tão belo quanto sempre. Então, ela pediu desculpas à sua majestade. O príncipe, confuso, mordeu o polegar, e Rosetta pediu perdão por sua grosseria. Após algum tempo, Rosetta abriu os olhos e o príncipe declarou que, agora que ela estava acordada, ele cuidaria dela. Rosetta lembrou-se do beijo com o príncipe herdeiro antes de desmaiar, havia uma razão para o beijo inesperado. Naquela época, ela sentiu o cheiro de chá preto, um aroma inconfundível para ela, e então pensou no veneno satar. Ela precisava extrair o veneno de sua boca, mesmo que isso significasse suportar sua toxicidade. Richard chegou e perguntou se estava tudo bem com sua majestade e se ele deveria chamar um padre. Rosetta disse para chamá-lo imediatamente. De volta ao presente, o duque perguntou como ela sabia que o chá estava envenenado. Rosetta respondeu que estava familiarizada com o cheiro daquele veneno e perguntou se haviam capturado o culpado. O duque disse que eles já haviam cometido o sídio. Rosetta pensou que, mesmo que o tom dele estivesse um pouco desligado, não podia acreditar que ele estava respondendo a ela. Se ele continuasse assim, ela comeria veneno cem vezes. O príncipe afirmou que estava bem, mas ela era quem havia ingerido mais veneno, então provavelmente morreria em alguns dias. Rosetta pensou se era por isso que ele estava sendo tão gentil. O príncipe perguntou se havia algo que ela desejava, ele usaria tudo ao seu alcance para realizar seu desejo, já que ela poderia muito bem ter morrido em seu lugar. Rosetta pensou que nenhuma criada comum teria sido morta por tanto veneno, mas ela era uma mestre de espadas desperta. Então ficaria bem. Mas ela não podia dizer exatamente isso. Deveria dizer a eles que tinha uma constituição robusta? Não, espera um minuto, isso é uma oportunidade significativa. Rosetta disse que estava tudo bem, não havia necessidade disso, poderia haver uma chance de ela sobreviver. O príncipe pensou que sabia que ela era uma idiota, mas parece que o veneno a deixou insana. Então ele disse a ela que não, e felizmente era altamente improvável. Rosetta disse que então ela só tinha um desejo, por favor, permita que ela fique ao lado dele, ela deseja servir sua majestade até o fim. O príncipe respondeu que, se ela compreendesse a gravidade da situação, não faria esse pedido a ele. Rosetta falou que, se ela fosse morrer de qualquer maneira, não havia sentido em passar ouro e prata para uma família com a qual não se dava bem, ela preferiria servir o príncipe até o fim e ter alguma honra restante. Ela pensou que, para o príncipe, era um pedido mais difícil do que pedir dinheiro ou poder, mas o príncipe poderia entender a luta para encontrar até mesmo um pequeno senso de propósito na vida. O príncipe disse que tudo bem, ele realizaria seu último desejo. Então, o príncipe declarou que nomeou Rosetta como sua única e exclusiva criada, com duração até sua morte. Na cena seguinte, a criada perguntou se ela estava bem, disseram que ela ia morrer, como isso poderia ser? Rosetta respondeu que não, ela não ia morrer, o padre a curou. Rumores geralmente se espalham assim, e seu corpo está perfeitamente bem, sem lesões. A criada disse que estava tão feliz em ouvir isso, ela conseguiu permissão, ela quer dormir aqui juntas. Então, à noite, a criada disse que fazer isso a fazia sentir como se estivesse voltando à infância. Rosetta concordou, dizendo que ela estava certa. Então ela pensou sobre isso, ela estava tão ocupada treinando para ser uma cavaleira que até ter tempo para encontrar amigos era um luxo, não é de se admirar que isso pareça emocionante. Rosetta perguntou se ela queria estar perto dela. Essa pessoa, o que ela deveria fazer? Mel, o menino, ficou chocado e perguntou mais de perto a uma pessoa. Rosetta falou bem, ele é um homem, para começar. Então ela pensou que ele é um cara fraco, mas de boa índole. Melanie perguntou se era o Lorde Richard, esqueça, de todas as coisas ela também é desatenta. De qualquer forma, se ele quer se aproximar dos dois, a melhor maneira é a intimidade física. No dia seguinte, um príncipe declarou que não precisa de um assistente de banho, que roube sem vergonha. Rosetta respondeu que ainda assim deveria ser mais confortável. O príncipe perguntou se ele já havia recusado e, já que ele está sendo teimoso, deveria interpretar isso como se ela tivesse outras intenções. Rosetta pensou que se alguém dissesse tanto, uma mulher de virtude já teria fugido de vergonha. Então ela perguntou se ela fez isso. O duque pensou que seu corpo era o verdadeiro motivo dela. Rosetta pensou que ele finalmente percebeu que ela quer se aproximar dele. Depois de algum tempo, Rosetta falou com sua majestade, ela o ajudará a trocar de roupa. O príncipe disse a ela que já disse que não precisava de ajuda. Rosetta pensou, por que ser tão rude? Richard perguntou se isso diz respeito a Rosetta. Ela perguntou se ele poderia manter o que ouviu agora em segredo. Richard respondeu que sim, ele manterá. O corpo dela está bem? Rosetta respondeu que sim, está tudo bem, se ele ouviu alguma coisa, é apenas um boato. Então ela disse que acha que essa situação deveria ter sido melhor administrada. A segurança de sua majestade é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Richard respondeu que o coração dela é muito bondoso, pensando no bem-estar de outra pessoa antes do próprio. Rosetta pensou, o que é isso? Ela estava apenas dando conselhos como uma cavaleira sênior. A resposta dele é muito lenta. Richard perguntou se ela tem tempo neste fim de semana. O príncipe declarou que não haverá tempo, esta garota estará muito ocupada cuidando dela. Então ele pensou que esta garota não estava atrás apenas de seu corpo, ele tem que proteger o Lorde Richard. Rosetta perguntou se ele vai ao palácio principal, ela o escoltará até lá. O príncipe respondeu que não há necessidade. Rosetta falou enquanto ele vai, ela segurará seu guarda-sol e contará histórias interessantes. O príncipe pensou que ela é tão irritante, então respondeu que tudo bem, ele ouvirá enquanto ela segura seu guarda-sol. Na cena seguinte, o príncipe declarou que, se ela conseguir, é claro. Richard pensou que segurar aquela coisa pesada com aqueles braços pequenos dela. Então ela contou a história. Rosetta pensou, olhando para a expressão dele, que ele está realmente interessado na história. Ela trabalhou para ele por 10 anos, então ela saberia apenas olhando para o perfil dele. O príncipe pensou que a história é um pouco interessante, então ele perguntou de onde ela tirou a informação. Rosetta respondeu, boa pergunta, faz um tempo que ela ouviu isso, então ela não se lembra bem. Então ela pensou que, na verdade, matar o rei e conseguir os brincos foi tudo feito por ela, mas ela nunca poderia revelar isso. Richard perguntou, envergonhado, ele estava muito ocupado ouvindo, então ele não pôde perguntar, mas como ela conseguiu segurar o guarda-sol com seu corpo frágil? Rosetta respondeu. Ela acha que ele menospreza demais o trabalho de uma empregada, segurar isso tudo nem sequer vale a pena suar. Ela é considerada forte até mesmo entre as empregadas. Então, ela pensou que, pensando bem, até mesmo naquela época ela era estranhamente forte. Então ela viu, o príncipe segurando-o enquanto ele lutava e os lábios. O príncipe falou, o que ela está fazendo? Volte para dentro. Depois de algum tempo, Rosetta pensou que o guarda-sol não era nada comparado a uma espada, mas ainda assim, como esperado, o corpo de uma jovem de 20 anos é mais fraco do que o de uma de 30 anos. Para se tornar uma mestra da espada, ela se pergunta se levará 5 anos como o tempo perdido, isso é frustrante. Ela aconteceu de ser uma empregada desta vez, então ela não tem muito tempo para treinar. Ela terá que conversar com Valerian para ver se há uma maneira melhor. Valerian foi a pessoa mais jovem a se tornar o arquimago do império, ele desistiu da honra de se tornar o próximo mestre da torre e se dedicou à família imperial e a ela, ele é mais como uma família do que seus parentes de sangue. De repente, Valerian chegou e, no momento seguinte, Rosetta perguntou o que ele está fazendo no meio do jardim do palácio. Ele não evitou, mesmo que pudesse, como um pervertido, isso é irritante. Valerian respondeu, um pervertido? Ele fez isso de propósito para fazê-la se sentir melhor. Para Rosetta, Valerian era como um irmão, e estar com ele a fazia se sentir melhor, mesmo quando Rosetta envelheceu e se tornou adulta. A única desvantagem de Valerian era sua natureza excessivamente afetuosa. Rosetta pensou, na frente de outras pessoas ele é muito sério, porque ele age como um cachorro na frente dela. Mas olhando para o rosto dele, ela tem que perdoá-lo por tudo. Rosetta declarou que visitará seu laboratório de pesquisa em breve, assim que cuidar de seu trabalho. Não se preocupe, desta vez ela tem muitos amigos e é mais divertido. Valerian falou, uau, Rose finalmente tem amigos, ele está orgulhoso dela, então ele pode dar um abraço nela? Já faz um tempo. Rosetta respondeu, não, alguém está vindo, ele está tentando arruinar suas chances de se casar? Valerian respondeu, ainda está longe, então uma vez está bem, então os dois se abraçaram. Rosetta falou, não haverá próxima vez, ela tem alto respeito, algo que ele não tem. Depois disso, o príncipe veio e perguntou, agora há pouco, quem era aquele sentado ao lado dela. Rosetta pensou, poderia ser que ele viu seu encontro com Valerian? Bem, parece que ela esqueceu, já que o viu como alguém para proteger. Como o príncipe também recebeu treinamento como príncipe, ele deveria ter uma visão melhor do que a maioria dos cavaleiros. Vamos ser descarados por agora. Rosetta respondeu, ele é um amigo que trabalha no palácio principal, ele é um sujeito muito apto. O príncipe provavelmente acha que ela está em contato com alguém. Rosetta pensou, o que ele está pensando? Sua paranoia a trouxe a este ponto. Rosetta estava tossindo sangue, então ela falou, não se preocupe, ela está bem. O príncipe pensou, sangue? Então ele a segurou enquanto ela descia. Rosetta pensou, ele a pegou, ela não esperava por isso. Ele está desconfiado dela, mas ainda assim sente pena. Ela não pode perder essa oportunidade. Rosetta declarou, obrigada por pegá-la, ele salvou sua vida. O príncipe pensou, salvou. Então ele pensou que é a razão pela qual ela está e está assim, não foi ele quem a matou. Rosetta falou que está perfeitamente bem, se ele ficar mais tempo ao sol, vai estragar a pele, vamos entrar. O príncipe respondeu que ela está certa, ele sente uma sensação de formigamento, vamos voltar. Depois de algum tempo, o príncipe falou que só a deixou entrar para limpar seu quarto, então termina e saia. Rosetta respondeu sim, sua majestade, então ela pensou que, pensando bem, essas flores murchas estão aqui há um tempo, não há como o príncipe ter um hobby assim, será que outra empregada as colocou aqui? O príncipe disse para deixá-las. Rosetta perguntou se essas flores são de alguém especial. O príncipe respondeu que sim. Rosetta pensou, por acaso, a senhora Lunella as deu a ele? A casa Lunella é a única amiga do Cal no Império, eles consolidaram seu poder através de laços estreitos com a família imperial. Rosetta ainda se lembra dela porque ela se casaria com o príncipe alguns anos depois, o casamento deles era apenas uma formalidade por causa da natureza problemática do príncipe, ela se lembra que o relacionamento deles era frio. O príncipe falou que sente que ela tem vindo aqui para limpar muito mais frequentemente nos últimos dias. Rosetta respondeu que trocar os lençóis regularmente é bom para a pele dele. O príncipe disse a ela que ela está fazendo tanto alarde, por que isso importa? Rosetta gritou que ele está dizendo isso mesmo depois de parecer assim, veja como a pele dele é fina e bonita, diretamente faz sentido perguntar isso, só de olhar para ele a faz se sentir bem, a aparência dele é a melhor coisa sobre ele, se não fosse pela face de sua alteza, ela não estaria aqui. O príncipe disse que ela enlouqueceu, parece que ela perdeu o medo desde que estava prestes a morrer de qualquer maneira. Rosetta pensou que ela cruzou a linha porque estava muito animada, então ela se desculpou. O príncipe pensou, ela está chorando? A mesma pessoa que estava completamente imperturbável pelo seu limite de vida, por que ela não está dizendo nada? Rosetta pensou, vamos apenas nos ajoelhar. O príncipe disse que seja lá o que for, o corpo dela nem mesmo está em boas condições. Rosetta cortou sua frase e falou que é tudo culpa dela, sua majestade. O príncipe gritou, o que ela está fazendo agora? Então ele pensou, por que o corpo dela é tão magro? Então ele disse, não faça nada estúpido. Rosetta pensou que se ajoelhar deve ter funcionado. O príncipe disse a ela que amanhã às onze horas da manhã ela estaria pronta, eles iriam criar algumas memórias juntos antes dela morrer. Depois de algum tempo, Rosetta pensou que o príncipe sugeriu se encontrar primeiro, mas e se ele realmente não a encontrar no dia seguinte? Rosetta estava pronta, o príncipe veio, Rosetta pensou, então ele realmente apareceu, julgando pela personalidade dele, é real. Então na carruagem, o príncipe perguntou se ela realmente tinha que usar aquilo. Rosetta respondeu que não tinha outras roupas adequadas. Richard perguntou se as roupas dela não foram enviadas pelo barão ainda. Rosetta respondeu que não, mas isso ainda é adequado para passeios de barco. Então o príncipe pensou, pensar que uma aristocrata não tem um único conjunto decente de roupas, de aristocrata para empregada, parece que ela foi abusada pelo barão, sendo abusada a vida inteira e se tornando uma empregada e no final ela vai acabar morrendo em vez dele. Enquanto Rosetta pensou que vestidos são desconfortáveis para treinar, é por isso que ela só possui calças, não ter roupas é algo que preocupa. O príncipe perguntou se ela quer roupas, ele as comprará para ela. Rosetta respondeu obrigada, mas ela está bem, não há nada que ela precise. Então ela pensou que já tem tudo. Se ele realmente deseja fazer algo por ela, por favor, não morra. depois de algum tempo, Rosetta afirmou que o lago é bonito, sua majestade, vamos entrar no barco. O príncipe respondeu que está bem, ela pode ir, Rosetta perguntou, ela está perguntando apenas por precaução, mas o príncipe afirmou que ela pensou que ele quis dizer, ele quis dizer para ela ir sozinha, ela já deve ter tudo o que precisa, o barco é para ela ir sozinha. Rosetta pensou que ninguém gosta de andar de barco sozinho, em primeiro lugar, ela nem mesmo gosta de andar de barco, os barcos apenas balançam e flutuam na superfície da água, ela poderia muito bem usar esse tempo para balançar sua espada e treinar. No entanto, a razão pela qual ela estava tão animada com essa proposta é que ela está ansiosa para passar um tempo sozinha com o príncipe. Então ela disse, ela está realmente andando sozinha? O príncipe respondeu que está bem, vamos andar juntos. Então ele pensou no que se meteu. Rosetta falou, realmente, ele está realmente vindo junto para o passeio, obrigada. O príncipe declarou, contanto que ela mantém a boca fechada. Richard pensou que faz um ano desde que ele serviu sua majestade, ele não pode acreditar na sua sorte, que grande oportunidade, ele terá que agradecê-lo mais tarde. O príncipe disse a ele que ele fica aqui, pelo menos uma pessoa deve ficar fora da água para estar seguro. Richard respondeu que sim, ele entende. Na cena seguinte, Rosetta pensou, graças à magia, o barco se move automaticamente, não é tão ruim quanto ela pensou, a paisagem e sua beleza, parece uma pintura. Rosetta perguntou se ele gosta de andar de barco. O príncipe respondeu que não. Ela perguntou por que não. O príncipe pensou de volta a quando ele era pequeno, ele estava pedindo ajuda, mas o primeiro príncipe estava rindo dele, ele pensou que não há ninguém para protegê-lo, nem mesmo ele mesmo. O príncipe respondeu que ele tem algumas memórias ruins disso, não é nada com o que se preocupar, desde que ela foi designada para o seu palácio, ela tem enfrentado dificuldades. Rosetta respondeu que ela não foi designada, ela se voluntariou. O príncipe declarou que ele sabe que as empregadas não gostam do seu palácio, então por que ela se voluntariou? Rosetta respondeu porque ela quer proteger sua alteza. O príncipe perguntou com que poder. Rosetta respondeu que ele a viu com o guarda-sol e ela já salvou sua alteza uma vez. O príncipe falou e por causa disso, sua vida, então, de repente, o barco teve um pouco de turbulência. Rosetta estava sobre o príncipe, então ele disse que ele não consegue nem encontrar uma maneira de salvá-la, isso foi tudo o que foi necessário para ela cair, como ela vai protegê-lo? Rosetta pensou, por que seu coração está assim, por que está batendo tão rápido? Para Rosetta, a intimidade física não era nada embaraçosa, apenas fazendo como ela fazia com Valerian, mas neste caso, por que isso é tão embaraçoso? Ela não pode mostrar que está envergonhada, ele é Valerian, ela pode fazer isso. Então ela disse, sua majestade, obrigada, ela viveu graças a ele. O príncipe declarou, seguindo em frente, quanto tempo ela está planejando ficar sentada nele. Rosetta respondeu que ela estava planejando sentar aqui antes de cair novamente. O príncipe ficou chocado. Então, depois de algum tempo, Rosetta disse que isso não seria certo, é a coxa de sua majestade. O príncipe disse que ele não entende, como ela pode passar tempo com a pessoa responsável por sua mortalidade, ela parecia completamente imperturbável, como ela pode arriscar sua vida por ele. Rosetta pensou. A razão pela qual ela começou a regredir foi que o príncipe foi seu primeiro fracasso, um cavaleiro não pôde protegê-la porque ela estava muito ressentida consigo mesma. No entanto, com cada regressão, todas as emoções foram se esvaindo, e o único pensamento que restou em sua mente era que, se ele estivesse vivo, ela seria feliz, mesmo que ele não a reconhecesse, mesmo que ele se tornasse uma pessoa comum, apenas sobrevivendo. Então, ela respondeu que a razão pela qual ela continuava tentando salvá-lo é um segredo, até mesmo uma simples criada pode ter um segredo. De qualquer forma, seu desejo de protegê-lo é sincero. O príncipe disse que muitas pessoas disseram o mesmo que ela, mas todos que disseram isso, Rosetta pensou, será que o dispositivo de mana está quebrado? É estranho demais para ser coincidência. Então, ela disse, majestade, tenha cuidado, está é a parte mais profunda da água. No momento seguinte, ela ficou chocada. O príncipe pensou, sinceridade, sério, não há nada igual. Então, ele viu Rosetta se aproximando. Na cena seguinte, Rosetta perguntou se ele estava bem. O príncipe respondeu que sim. Após algum tempo, Richard ficou chocado ao ver Rosetta segurando o príncipe. Rosetta disse a ele para levar sua alteza para a carruagem agora. Depois de algum tempo, o príncipe abriu os olhos. Richard disse que usou sua magia para trocar as roupas e secá-las, então eles não precisam se preocupar com rumores. O príncipe perguntou quanto tempo havia passado e se alguém tinha visto. Richard respondeu que faz menos de uma hora e ninguém viu, ele se moveu o mais discretamente possível. O príncipe perguntou por que ele não chamou o sacerdote. Richard respondeu que um sacerdote júnior lida com medidas de emergência, mas o primeiro príncipe foi ferido durante um treino, então o sumo sacerdote foi atrasado. O príncipe pensou, Darlene, isso nem é engraçado mais. Rosetta pensou que ela sabia que a atual imperatriz, mãe do primeiro príncipe, estava envolvida com o templo, mas nunca pensou que a relação seria tão abertamente revelada. De repente, o barco teve uma falha, o sumo sacerdote não veio, isso não é apenas uma coincidência. O príncipe declarou que queria ficar sozinho e que Rosetta deveria permanecer ali. Rosetta pensou se era porque ela tinha sido atrevida mais cedo ou porque ela o carregou como uma princesa. O príncipe falou, salvando-me duas vezes, você salvou minha vida, obrigado. Então ele perguntou se ela estava chorando agora, se ele fez algo errado. Rosetta respondeu que não, não era isso, era apenas o que sua majestade disse antes, que ela gostava tanto. O príncipe falou que cuidaria de tudo o que ela quisesse, ele prestaria muita atenção a tudo o que ela quisesse. Rosetta respondeu, oh não, estou realmente bem, só quero que sua alteza esteja seguro. O príncipe afirmou que é o preço de sua vida, então ele pagará. Rosetta respondeu, então, por favor, me abrace, sua majestade. O príncipe perguntou se era realmente tudo o que ela queria. Rosetta respondeu que sim. O príncipe falou, se é só isso, farei por você. Rosetta perguntou a sua majestade porque ele a estava abraçando na cama. O príncipe respondeu que só veio aqui porque era mais confortável, agora saia. Rosetta falou que ela acha que sua alteza está certo, já que é o preço de sua vida, merece ser caro. O príncipe perguntou se havia algo mais que ela queria. Rosetta respondeu que, para ser precisa, ela quer mais. Rosetta continuou. Segurar as mãos está bem, abraços também são aceitáveis e, já que a hora do chá é boa, por favor, faça uma coisa todos os dias que ela quiser, não importa o que seja. O príncipe perguntou porque ela tem aquele contrato consigo. Rosetta respondeu que apenas o carregava porque não queria que ninguém o visse. O príncipe afirmou que não gosta disso, mas esse é o preço por sua vida, então ele não tem escolha. Depois, o príncipe pensou que ela iria morrer de qualquer maneira. Em seguida, eles ouviram a voz da criada dizendo que o sacerdote havia chegado e o arquimago também estava lá. Rosetta pensou que Valerian está aqui, se ele os vir assim, haverá um alvoroço, uma cama desfeita, roupas molhadas e cabelos bagunçados. Na cena seguinte, o príncipe disse entre. Rosetta pensou porque ele está brincando com o cabelo dela. O príncipe sussurrou que se um cabelo está bagunçado, ela acha que não será pega, ele nunca tinha arrumado o cabelo de uma criada antes, então fique parada. Valerian falou que ouviu que sua majestade sofreu um acidente, então ele veio encontrar sua majestade apesar de ser indelicado. O príncipe perguntou se a notícia já havia se espalhado pelo palácio principal. Valerian respondeu que não há lugar dentro do palácio imperial que seus olhos não possam alcançar, o sacerdote também chegou e o príncipe parece muito melhor do que ele pensava, ele ficará do lado de fora com a criada. O príncipe disse espere, ela fica aqui. Valerian sussurrou que se ele a incomodar, mesmo que ele seja o príncipe herdeiro. O príncipe falou que ela está tão desesperada para sair? Não fale, apenas fique e assista ele ser tratado. Rosetta respondeu sim, então o tratamento começou. Rosetta pensou que ele é como um gato pedindo sua atenção, da última vez que ele tomou banho, ele reclamou dos cuidados com a pele, ela supus que não importa desta vez. O príncipe afirmou que, quando o tratamento terminar, trate aquela criada também, e alguns dias atrás, ela ingeriu algum satar venenoso, ela vai morrer em breve, ele pode tornar isso um pouco menos doloroso? O sacerdote respondeu que ele se importa tanto com sua criada que fará o seu melhor. Rosetta pensou que não, se ele fizer o seu melhor, eles perceberão que ela não está realmente morrendo, parece que ela não tem outra escolha a não ser fazer isso. Rosetta declarou sua majestade, a verdade é que ele não pode se dar ao luxo de ser tratado agora, para ser honesta. O príncipe perguntou por quê. Rosetta respondeu porque ela é muito tímida, então preferiria ser tratada por uma sacerdotisa. O príncipe perguntou se ela acabou de dizer que é muito tímida, do que ela está falando. Valeria falou que, bem, para receber tratamento, a pessoa tem que mostrar a pele oposto, ele cuidará da criada, ele espera que o príncipe receba um bom tratamento. Então, fora da sala, ambos estavam rindo. Depois de algum tempo, Valeria perguntou que tipo de chá ela gostaria de tomar. Rosetta respondeu que não gosta de desperdiçar magia em coisas inúteis. Valeria respondeu que está tomando chá com sua rosa, então por que não usar magia? Rosetta perguntou por que ele veio até o palácio do príncipe herdeiro. Valeria perguntou se ela não lhe disse quem foi, quem foi o que a envenenou. Rosetta respondeu que ele já está morto, seja por suicídio ou porque foi silenciado, ela é imune a veneno de qualquer maneira. Valeria afirmou que nunca os perdoará e perguntou por que ela caiu no lago. Rosetta respondeu que algo deu errado com o barco e então sua majestade perdeu a consciência e caiu no lago, porque ele desmaiou de repente. Valeria falou que foi o estômago? A causa mais provável seria devido a uma reação causada pelo acúmulo gradual de uma pequena quantidade de veneno em seu sistema. Rosetta respondeu que, se esse é o caso, deve ter sido uma tentativa de assassinato. Valeria perguntou se havia algo suspeito no quarto. Rosetta respondeu que o quarto de sua majestade é tão arrumado que ele se perguntaria se realmente era habitado, embora haja uma coisa que a incomodou, há algumas flores que ela se lembrou porque ele insistiu em mantê-las, mesmo que estivessem murchas. Valeria falou que então ele investigará isso, ele ajudará, mas está preocupado com ela, ela pode ser uma cavaleira, mas nem mesmo tem uma alma. Rosetta respondeu para não se preocupar, ela sempre carrega uma espada que ele esconde usando sua mana, e então ela pensou em um agente de magia do tempo, a espada que sua alteza lhe concedeu em sua primeira vida. Valeria perguntou se o príncipe é tão importante, não importa quantas vezes ela tente. Rosetta respondeu que sim, porque ele é o líder que ela escolheu servir. Valeria falou que tudo bem, é a escolha dela, então ele respeitará isso, mas ele também não permitirá que ela esteja em perigo, de agora em diante, ele vai intervir ativamente. Rosetta o abraçou enquanto dizia obrigada, e então ela pensou que em cada regressão, com certeza, ela fará desta vida a sua última. Na cena seguinte, Rosetta pensou que terá que mentir sobre ter visto uma sacerdotisa sobre a flor. Valeria disse que a informará sobre o resultado até amanhã, as flores não eram a causa porque essas flores eram da senhora Lunela. Então, depois de algum tempo, Rosetta leu a carta de Valeria na qual ele disse que as flores naquele vaso são as culpadas e a unidade de circuito do navio também mostrou sinais de que havia sido adulterada. Rosetta pensou que é exatamente como ela pensou, é porque ela se tornou uma criada desta vez, há muitas surpresas, há muitas mudanças, ela não pode relaxar e baixar a guarda. Então, no quarto do príncipe, Rosetta perguntou se o quarto dele está um pouco desarrumado por algum motivo. O príncipe também perguntou se ela encontrou a sacerdotisa, o que eles disseram. Rosetta respondeu que sim, ela pode viver mais tempo do que pensava porque está mais saudável do que o esperado. O príncipe falou que apenas alguns dias a mais, no máximo. Rosetta pensou que não, é muito, muito mais tempo do que ele pensa, então ela disse que começará a limpar. O príncipe afirmou para não tocar, ele não quer fazê-la fazer tarefas domésticas. Rosetta respondeu que mas esse é o trabalho dela como criada. O príncipe afirmou apenas para não exagerar e desmaiar, ela está feliz por ter bebido o veneno, então ela disse que é a criada exclusiva de sua alteza, é um prazer para ela servi-lo de todo o coração, por favor, não tire essa alegria dela. Então ela pensou, se ela não vier aqui para limpar, como ela vai encontrá-lo? No momento seguinte, Madame Leblanc chegou e disse o que aconteceu ontem, como algo assim poderia acontecer com ele. O príncipe respondeu que ela deve ter ouvido os rumores, ele está bem, então não chore. Depois disso, ela falou que ele manteve e arrumou as flores que ela deu a ele, ela disse a ele que estavam murchas e que ela lhe daria novas, mas ele as manteve. O príncipe respondeu que as manteve porque Madame as deu a ele. Rosetta pensou que a pessoa preciosa era Madame, não a senhora Lunela. Madame é essa pessoa especial que o príncipe mencionou. Madame Leblanc é a babá que criou o príncipe, é natural que Madame se preocupe com ele. O príncipe perguntou se ela se lembra a quem confiou as flores. Ela deixou para a chefe porque insistiu que ela mesma entregaria a ele. Rosetta pensou então que Madame não é a culpada, ela não tem motivo para matar alguém que é como seu próprio filho. Mas a condessa Milion, a chefe, por outro lado, é a confidente da Imperatriz. Então, isso seria a obra da Imperatriz? Faria sentido porque há tão poucas evidências restantes. Depois de algum tempo, Madame falou, a senhora é a nova criada do príncipe? Pergunto-me quanto tempo ela durará? Rosetta respondeu que ela não precisa se preocupar, é um prazer cuidar do príncipe. Madame perguntou se ela não se importaria de lhe pedir um favor. Rosetta respondeu sua majestade, claro. Madame declarou então que gostaria que ela vigiasse sua majestade à noite. Rosetta respondeu que, sendo noite, ela não poderia conceder tal pedido. Madame disse que se desculpava, não quis dizer isso dessa forma, ela queria que ela fosse ao quarto dele depois do jantar e ficasse de olho nas coisas. Rosetta respondeu que entendeu, Madame não deveria se preocupar, mas e se sua alteza não gostar? Madame falou que, se ele disser algo, diga ele que foi um pedido dela, então ele não poderá dizer nada. Ela está feliz por ele ter uma pessoa boa como ela ao seu lado. Na cena seguinte, a chefe das criadas declarou que uma mulher adulta visitando com tanta frequência causará mais rumores desnecessários. Ela tem um aviso para ela, se ela valoriza sua vida, não tente se aproximar de sua alteza, não seja tolo o suficiente para entrar na câmara do príncipe tarde da noite. Então, à noite, Rosetta pensou que já havia regredido quatro vezes, mas é a primeira vez que ela percebeu que a chefe não gosta de Madame Leblanc. Oh não, será que ela falhou porque perdeu tais relações? Então, no de repente, o príncipe abriu os olhos, agarrou a mão dela e a jogou na cama. Rosetta disse que se desculpa, é um mal entendido, Madame pediu para ela fazer isso. Então, ela pensou, ele está sonâmbulo? Primeiro ela deveria sair cuidadosamente, o que esse homem está fazendo, por favor, volte a si. Então, ela o escondeu e o jogou na cama, ela pensou que isso não é como ele, ele parece mais uma fera do que um ser humano. Os rumores da insanidade de sua majestade não eram devido à sua personalidade excêntrica, mas por causa dessa doença. Ela se perguntou se ele fez isso com as outras criadas. Não, por enquanto ela precisava fazer algo sobre isso primeiro. Rosetta disse, sua alteza, com licença por um momento. Depois de algum tempo, o príncipe perguntou o que ela está fazendo aqui. Rosetta respondeu que não veio aqui sem motivo. O príncipe pediu para ela contar o que viu. Rosetta respondeu que ele não falou e é muito forte, assim que a viu, pulou nela. O príncipe falou que deve ter parecido um animal seguindo seus instintos sem inibição, então ele pensou que, enquanto dormia, cometeu outro ato de violência. Rosetta pensou que, como ela suspeitava, as outras criadas também foram atacadas. O príncipe se desculpou pelo que acabou de acontecer, deve ter sido difícil, mas como ela fez isso? Rosetta respondeu que já disse antes, ela é secretamente muito forte, se ele não acredita nela, gostaria de tentar uma queda de braço? O príncipe afirmou que ela sugeriu, então não reclame se perder, então ele pensou que, não importa o quão arrogante ela haja, uma vez que ela veja o resultado, ela não poderá agir assim novamente. De repente, o príncipe pensou, mas que tipo de mulher é essa forte? Rosetta afirmou que, bem, ela é naturalmente boa nisso, obrigada.